Na década de 1930, essa trade incrível, comodando o CapCut, que tá voltando com tudo aqui no TikTok, e eu vou te ensinar como que faz. Olha só, esse perfil vai ter mais de 4 milhões de vídeos. Não esqueça de subscrever, seguir me no Twitter, Facebook, Instagram, suporte a chaîne do Neste, estar em notificações. Vê o playlist no YouTube, tem um link para comprar na internet na descrição. Tchau, tenha um bom dia. Vamos ver outros, e nos vemos amanhã. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.